Bom, sejam bem-vindos. Essa é uma aula que eu estou ainda bolando, vamos ver se ela vai ter resultados muito bons. É uma aula sobre anitação de objeto e essa primeira aula é uma amostra de como é organizado um programa e principalmente é uma aula introdutória. Meu nome está aqui embaixo, Maurício Eduardo Ticopo Zabo. Eu tenho um blog, mauriciozabo.wordpress.com Nesse blog eu posto principalmente coisas sobre Ruby e sobre Scala. Mas eu também eventualmente vou começar a passar um pouco das informações desse curso. Antes de começar a falar do computador e tudo mais, esse curso será principalmente um curso sobre orientação de objeto. E ele também vai falar um pouco sobre testes, no caso testes automatizados. Nesse exemplo aqui a gente tem os testes unitários, os testes de aceitação, entre outros. Também a gente vai tentar falar um pouquinho sobre programação funcional. que é um outro conceito. Ele é bem diferente de orientação a objetos, porém ele tem algumas coisas interessantes que a gente pode aproveitar para o nosso código. Então vamos lá. Primeiro momento, provavelmente muita gente já sabe disso, mas um computador ele é composto de várias partes e principalmente CPU, que é um processador, ou seja, sempre que falarmos aqui em CPU nós estamos falando em Central Processing Unit, ou seja, o processador do nosso computador. Ele é um chipzinho, bem uma pastilha, fica ligada à placa-mãe, enfim. Temos o nosso disco, ou nosso HD, Hard Disk, que ele é um disco, um disco mesmo onde a gente armazena os nossos programas, as coisas que nós estamos programando, ou arquivos que a gente instalou, ou vídeos, etc. E a memória do nosso computador, a memória RAM, que é onde as coisas que estão armazenadas no disco ficam em memória para serem processadas eventualmente. Por quê? Porque o disco é um dispositivo extremamente lento, comparando com o resto dos dispositivos do computador. Então tudo bem. Primeira coisa, o que é um programa? Um programa, ele é sempre uma sequência, na verdade no computador tudo é uma sequência de zeros e uns. Vocês já devem saber isso, mas de qualquer forma sim. Um programa, assim como qualquer coisa, é uma sequência de zeros e uns que fica gravada no nosso disco. Se ele for um programa executável, ou seja, um programa que o nosso sistema vai interpretar ele diretamente, no Windows, esses arquivos têm extensão .exe ou .com. Se ele for um arquivo desses, ele vai rodar diretamente. Se não, ele vai ter que passar por um programa auxiliar, que vai ter que ser um executável, ou um .com, para ser interpretado. Mas isso a gente vai ver depois. Quando nós vamos executar esse programa, ele está aqui no nosso disco, ele vai parar em memória. Em algum lugar da nossa memória. Normalmente, nossos discos, hoje nós temos até discos de 1TB, são bem comuns. Nossa memória, normalmente, ela está em torno de 4GB agora. Já tem computadores com 8, 16, mas enfim, é um bem comum que 4GB. Ou seja, a memória que está no disco, ela é muito, muito maior do que a memória que está na RAM. Ou seja, do que a nossa RAM. Lembrando que 1TB são 1024GB. Ou seja, nós temos 1024GB contra 4. Só 1020 a mais no disco. Então, consequentemente, nem tudo que está no disco pode ter em memória o tempo todo. Quando esse nosso programa for parar aqui na nossa memória, o nosso computador, o nosso processador, ele vai pedir uma instrução por vez, dependendo do caso, só podem ser 3, 4, 5 bytes, mas normalmente ele vai pedir uma instrução por vez, interpretar essa instrução e dar um resultado. Que pode ser ou gravar alguma coisa em memória, ou acessar o disco e ver um resultado, ou imprimir algo na nossa placa de vídeo que não está representada aqui, enfim. Qualquer uma dessas coisas ele vai interpretar. Bom, então, se o nosso programa é uma sequência de 11 zeros, etc., como é que a gente programa isso? Bom, num primeiro momento, o pessoal resolveu fazer uma linguagem que eles chamam de linguagem de assembly. que o que faz essa linguagem? Ela é literalmente todos os comandos que você vai passar nus e cruz para o processador. Então, por exemplo, eu quero mover para o nosso registrador aqui do processador, ou para alguma parte do nosso processador, eu quero mover o número 13. Então, eu vou escrever, move, vamos pegar um registrador qualquer do processador aqui, chamado ax13. Beleza. E aí, eu quero chamar uma interrupção. Int 21. Legal. Só que isso daqui é muito difícil de programar, como dá para perceber. E isso também é dependente do sistema operacional. Essa interrupção 21, ela é um comando para o nosso sistema operacional. No Windows, pode significar uma coisa. No Linux, pode significar uma coisa completamente diferente. No DOS, outra coisa completamente diferente. Então, como é que a gente faz para programar desse jeito? Com isso, o pessoal resolveu inventar a linguagem de programação mesmo, algo mais próximo do ser humano. E aí, nós entramos, finalmente, na parte de linguagem de programação. Nós temos as nossas linguagens estáticas, nossas linguagens dinâmicas. A gente vai, eventualmente, ver qual é a diferença entre essas duas. Mas, para ter um pouco de... Já adiantando um pouco, as linguagens estáticas, elas normalmente são mais rápidas, normalmente. As linguagens dinâmicas, normalmente, são mais lentas, só que são mais flexíveis. As estáticas, normalmente, não são muito flexíveis. Nós, eventualmente, vamos ver mais sobre esse assunto, e vamos ver se isso é verdade também ou não. Algumas pessoas preferem as linguagens estáticas, porque acreditam que elas têm mais... oferecem um pouco mais de segurança. Por exemplo, numa linguagem estática, um número é sempre um número, ele não pode ser uma... alguma outra coisa. Na dinâmica, já não é assim. Mas, como eu falei, vamos ver isso mais de perto depois. Os representantes mais comuns da linguagem estática são C e C++, Java. Essas linguagens são bem conhecidas. Nas dinâmicas, temos Ruby, Python, que são duas linguagens que estão crescendo bastante no mercado brasileiro hoje. Smalltalk e Lisp são outras duas. Smalltalk é, basicamente, junto com outras linguagens mais antigas, a origem da orientação a objeto. Então, a orientação a objeto está aqui em Smalltalk. Lisp é uma outra linguagem que tem coisas bem interessantes, porém, a gente não vai ver nem Smalltalk nem Lisp por um motivo muito simples. Smalltalk, ela é principalmente orientada a objeto. E ela é uma linguagem que não é tão fácil de programar, assim. Também não tem muito mercado. Lisp, ela não é orientada a objeto, ela é só funcional. Então, para a gente, não faz muito sentido mexer com Lisp nesse momento. Ruby, em compensação, ela é orientada a objeto. Então, a gente vai ver, principalmente, orientação a objeto em Ruby. C, C++ e Java são linguagens que pedem uma estrutura bem rígida. Scala também pede uma estrutura bem rígida. Porém, Scala você consegue programar sem obedecer essa estrutura tão rígida num primeiro momento. então, a nossa escolha também de linguagem estática para o nosso curso é Scala. Scala também é uma linguagem orientada a objeto. Só que Scala também tem muita coisa funcional. Então, por causa disso, ela será a nossa representante também de linguagens funcionais. Haskell é uma linguagem bem interessante, principalmente porque ela é puramente funcional e é uma das únicas linguagens puramente funcionais que eu conheço. E por causa disso, eu recomendo para o pessoal que está mais interessado em linguagem funcional estudar um pouco de Haskell. Bom, então vamos lá. Como é que é a estrutura do nosso código Ruby? Ou no nosso código Scala? Esse é um código Ruby de exemplo. Esses códigos, normalmente, eles são chamados de Hello World. Eles são famosos no mundo de programação porque eles são, digamos, o primeiro contato que você tem com a linguagem. É só imprimir alguma coisa na tela. No caso, eu imprimi aqui Olá Mundo, que é a tradução de Hello World. Só que esse programa, na verdade, não faz nada. Ele não processa nada. Ele simplesmente exibe algo na tela. Bom, na prática, ele processa alguma coisa porque para exibir algo na tela, você tem que processar alguma coisa. Mas, digamos assim, o que é interessante para a gente ter em um programa? Vou escrever aqui programa. É interessante a gente ter pelo menos uma entrada e produzir pelo menos uma saída. Para a gente, não faz o menor sentido ter um programa que não recebe entrada. Então, eu usei esse outro exemplo aqui, de baixo. Ele recebe um... Nessa linha aqui, gets, vem de get, string. Ou seja, essa linha aqui, esse comando, ele serve para nós lermos algo do teclado. O que eu estou fazendo? Eu estou lendo algo do teclado e estou atribuindo neste identificador chamado pessoa. e depois eu exibo isso na tela. Put S é put string. Estou exibindo isso na tela. Olá, pessoa. Quando eu rodar isso, meu código vai ficar parado esperando eu digitar alguma coisa. Se eu digitar, por exemplo, Maurício, ele vai exibir na tela, logo depois, Olá, Maurício. bom, aqui já dá para ter um feeling da linguagem. Um identificador em Ruby, ele é só definido dessa forma. Você tem aqui o identificador, você fala que ele é igual a alguma coisa. No meu caso aqui, eu tenho pessoa igual a o retorno desse comando aqui, que é getString. Isso é interessante. Pessoa é igual ao retorno deste comando. Não é... Pessoa não é igual a get, pessoa não é igual a... Não, ela é o retorno deste comando. A gente vai ver muito na programação que as coisas funcionam assim. Você tem um identificador, você tem um comando, você roda o comando e atribui o retorno dele a um identificador qualquer. E depois, nós temos aqui o putS, ou seja, putString, que é para imprimir na tela, Olá. Então, o que é essa coisa entre aspas? Isso define uma cadeia de caracteres, ou uma string. Então, a nossa cadeia de caracteres aqui, ela é composta do carácter O, L, o A com acento, uma vírgula e um espaço. Depois disso, eu somo com pessoa, ou seja, quando você soma uma cadeia de caracteres, caracteres A, por exemplo, mais B, seu resultado vai ser uma cadeia de caracteres AB. Tudo bem, até aqui tudo bem. O interessante de Ruby é que você pode ou não colocar parênteses aqui. Se eu colocasse parênteses aqui, daria na mesma, o comando não mudaria. Em algumas situações é interessante você colocar parênteses, porque fica mais fácil de identificar o que está acontecendo. Nesse caso, como é um código muito simples, eu optei por não usar parênteses. Legal, esse é o nosso primeiro programa aqui. Para o pessoal que entende um pouquinho mais disso, vai falar, mas peraí, você falou que isso daqui é um identificador. Certo? Mas não é uma variável também? Bom, sim. No caso de Ruby, isso é uma variável. Porém, nem toda linguagem, quando você atribui um valor a um retorno de uma função, isso é uma variável também. No caso de Ruby, isso é, mas eventualmente a gente vai ver que nem toda linguagem é assim. Ok, esse é o nosso exemplo em Ruby. Como é que é o nosso exemplo em escala? Não mudou muita coisa. A primeira coisa interessante é que, ao invés de puts, a gente usa println, que isso daqui exibe algo na tela. Legal. E ao invés de só colocar pessoa igual, a gente colocou essa palavra aqui, val, que vem de value, ou valor. Vou escrever aqui direto o valor. Bom, legal. E ao invés de gets, a gente tem esse exemplo aqui, console.readline. O que eu estou falando? Estou falando aqui do nosso console, ou seja, da nossa tela, você tem que rodar um método, ou uma função, se vocês preferirem, chamado readline, que significa ler uma linha. Logo, é mais ou menos a mesma coisa que a gente tem no Ruby. Depois disso, println, perceba que aqui tem parênteses, porque em escala você não pode evitar esses parênteses, eles têm que estar presentes. Quando a gente ver um pouquinho mais sobre esse caso, a gente vai ver que em algumas situações a gente pode evitar, mas por enquanto vamos pensar que não, você sempre vai precisar do parênteses. mesma coisa, mesma coisa, cadeia de caracteres aqui, soma com pessoa, pessoa é uma string, olá pessoa somados, vai dar olá vírgula, o que quer que eu tenha digitado? Se eu digitei olá Maurício, se eu digitei Maurício aqui, olá vírgula Maurício. Tudo bem, até aqui está tudo tranquilo. E aí vem aquela coisa, de novo, pessoa é um identificador. Ok. E pessoa é uma variável? No caso de escala, não, porque variável em escala se declara com a palavra-chave var, de variable ou de variável. Val vem de value, ou valor. ou seja, a pessoa é basicamente um identificador apenas. Tá, legal, só que ele é um identificador, então ele é uma constante? Sim e não. A gente vai ver que em constantes, quando a gente fala de constantes em programação, principalmente em programação orientada ao objeto, a gente pensa em outra coisa. Enfim, esse é o nosso primeiro programa em escala e em Ruby. Como escala é uma linguagem estática, esse pessoa aqui, ele está preso a um tipo de dados que a gente vai ver eventualmente mais tarde. Isso daqui foi só para ter um feeling da linguagem, dá para perceber, por exemplo, que dá para rodar, os códigos de Ruby de escala são muito parecidos. se você salvar, por exemplo, o código de Ruby como aula1.rb, que é a extensão do Ruby, e o código de escala como aula1.scala, é possível rodar esse daqui com o comando ruby, aula1.rb, e esse daqui como escala, aula1.scala. bom, é isso. Esses são os primeiros momentos, primeira lição, e na próxima lição, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as diferenças principais entre Ruby e escala, vai ver a principal diferença entre uma linguagem dinâmica e uma linguagem estática, e possivelmente na próxima aula a gente finalmente entra em orientação a objetos, que a ideia desse curso é não ficar se prendendo muito a sintaxe das linguagens.